Eu sou do Fino agora, eu sou do Fino agora, eu sou do Fino agora, o país liga Vem lembrar se volte a sonhar, imitando o JK, vem mudar o seu destino Muda meu país, mas não muda de bandeira, a onda é verde e amarela, ela não é vermelha Vem no Brasil que tem futuro, vem no geral, vem seca, mas eu tô seguro Tudo que o Lula criou, ela diz, fui eu, fui eu, tudo que é coisa do Lula, Dilma Faz quatro anos que eu não vejo funcionar, já pedi, já fui pra rua, reclamei, não vi O povo quer, o povo sabe, o povo sente, agora é geral do presidente